Ah, que ótimo! Ainda tá acabando a bateria dessa merdinha. Brinca não, vai. Tô aqui no meio do... Nada. Por outro pneu aqui, desgraçado. Rezando pra ele encher. Tá enchendo. Pelo menos isso. Sentiu o carro molenga, sabe? Aí eu falei, nossa, vou parar pra ver o que é. Achei que fosse a frente torta, sei lá. O volante deu uma entortadinha. Eu falei, a frente deve estar torta. Deve ter saído, soltado, sei lá. Ah, tá enchendo pelo menos. Não deve ter furado não. Sei lá, porque desvaziou desse jeito. Se tivesse furado, furado mesmo, ele não teria nem conseguido encher, assim. Não tô ouvindo ele vazar. Mas tô sentindo o cheiro de pneu, tá ligado? Que não é bom também. Deixa eu ver se... Tô ouvindo um barulho de pneu, sim. Vazando. É aqui que tá vazando essa porra. Vou encher o que dá. Vou até colocar o cabo pra essa maquininha carregada no meio do painel. Bom, pneu não falta. Que saco, hein, mano. Furar um pneu essa hora, vai tomar no cu. Que azar do caramba. Eu sempre falo, né, olha pro lado bom. Pelo menos a gente... Tem pneu extra. Vai, filhão! Acabou de fuder tudo. Ah, que merda. Foi muito gostoso, tava uns cento e poucos por hora. O bagulho deu uma sambada míssil. Acontece. Vamos trocar essa porra. Vamos trocar? Tem um problema. Aquele ali, o diâmetro dele é muito menor do que esse. Talvez DBO. E eu não consigo tirar as rodas dianteiras. Porque a chave não tira aquela roda dianteira. Também que não furou a dianteira. Desgraça de pneu remolde. Acontece, né? Paciência. Se fuder mesmo pra largar a mão, você é trouxa. Fica a ver a gente remolde. Diogo. Por que eu não coloquei o outro pneu ali, cara? Por quê? Por quê? Por quê? Senhor! Onde é que a chave de fim? Esse bagulho tá... Aqui. Junto com as outras peças. Que é... O quê? A chave da BMW. Vamos tirar esse bagulho. Já viu esse macaco? De frente aço. Nossa. Bom que tá bem preso aquela tapinha ali. Senti bem com batição de confiança. Vamos ver da estrada. O que tem que fazer? Vamos ver. Ah! O patrão. Vamos lá. Eu tive que tirar mais vezes isso aqui. Já usei esse macaco mais vezes que eu gostaria também. Vou chamar um pouco. Acho que é assim que eu acho. Não é só uma pontinha assim, não. Tem que entrar mais esse trem. Tem que entrar perfeito ali. Senão vai dar merda. Vamos lá. Pronto, meu patrão. Vamos lá. E agora tem outro problema. A gente não tem nada pra segurar o carro. Nossa. Estranho esse macaco. Muito mais baixo do que era pra ser. E... Esse carro não tem freio de mão, né? E não entra só no dianteiro pra travar a dianteira. Pronto. Troquei o pneu. Vai dar certo? Vamos descobrir. Achei essa mão. Os outros estão todos cheios, bonitinhos. Partiu. Quebrei a película do meu celular. Fechei a tampa do porta-mágua acima dela. Esqueci. Tipo um sereno. Sei lá que eu peguei ali. Que sujou. Parecia até que era... Carregando essa merda. Parecia até que era... Risco, sei lá. Assustei por um momento. Parei no posto aqui pra ver se a gente conseguiu uma borracha aí. Tá ruim de andar, hein? Nossa senhora. Maravilha. Isso é louco. Imagina o tanto que o diferencial não tá sofrendo. Trabalhando do jeito que ele tá trabalhando. Isso é louco. Olha isso. O botão tá puxando. Ó. Assim é pra ficar reto. Se eu solto, ó. Você tá maluco. Tá uma merda. Vai fazer curva sozinho. São seis da manhã. Bem me quebrou. Graças a Deus. Acontece. Ela quebrou era umas... Três e cinquenta por aí. Na beira da estrada. Tipo, do nada ela... Ela apagou. Do nada não, vai. Não vou falar que foi do nada. Eu tava... Eu tava parado na beira da rodovia. Dando mijão. Aí eu fui... Eu fui mexer no carro. Foi checar os pneus e tudo mais. E... Liguei o carro. E dei no corte. E aí não pegou mais. Mas assim... Já ia estragar já. Provavelmente. Foi exatamente culpa minha. Mas que merda. Nossa, que merda. Eu vou deixar o vídeo pra vocês verem. Aí já vem praquele teste de compressão. Fiquei cagasso. Porque o bagulho não liga mais. Não é você, véu. Não tá ligando mais. Esse daqui... Pente de alerta. Erro... Vamos ver... Vamos limpar essa porra aqui. Vamos ver se dá erro de novo. Roda fônica. Gap incorreto. Roda fônica. Falha de detecção do dente. E erro do sensor da rede cam. Que maravilha. Vamos tentar lá ver o que deu. Essa merda. Não sei se o senhor te faz essa merda. Falar bem a verdade pra vocês. Tem que procurar. Esse aqui não era pra ser assim, eu acho. Deve ser esse trem que o sensor de fase. Será que soltou essa porra? Que coisa. Cheguei aqui faz uns... Uma meia hora. Agora eu vou caçar uma autopass pra ver se a gente acha que estragou. Que saco, mano. Na moral. Carro velho, meu amigo. Carro velho. Vamos... Comer alguma coisa enquanto a... O usino não funciona, mas essa porcaria desse... Desse alarmezinho... Bipa desse jeito. É feio demais. Tô em Penápolis, então... Ninguém vai me roubar aqui. Calto cheio de coisa. Olha os banquinhos recaram. Olha que coisa linda. Esse carro é muito da hora. Foda-se quebrou. Acontece. É assim a vida. Nossa, não tem... Eu juro que fosse ter uma padaria. Ah, não. Tem lacionete lá. Só quero comer um salgado só. Mito quente. Nossa, uma padaria seria ótima. Automecânica Toninho. Ela é especializada em todas as linações importadas. Aquele cara lá vai saber onde eu acho o sensor. Com certeza, ele vai saber. Sem como. Ele vai me ajudar de voltar ainda. Se inscreva no canal. A estrada é feliz de novo. Tô feliz por dia. Ligue no joinha aí. Dá uma força. A gente lá também se tiver de boa. Bora. Os mil km continuam. Só acabam quando a gente chegar lá. Dormi nada hoje. Pelo jeito, tem a chaveta do Vira que quebrou. Tão indo pra oficina. Coisa boa. Pelo menos achamos um lugar pra mexer no carro. Vamos arrumar. E couro, guri, de novo. Daquele jeito. Hoje já tá difícil, viu? Vou falar pra vocês. Aí, se liga. O que vai ter que tirar fora aqui? Essa daqui. Também tem esse... Sextavado ali, ó. Sextavado não. Tem essa... Entradinha ali. Ali que vai o... A chaveta. E é aquilo ali que quebrou, provavelmente. Agora vai tirar aquilo ali fora. Pra... Pra ver como é que tá. Pra colocar outra chaveta. E montar tudo de novo. Porque é aquilo ali que segura todo... Todo o conjunto do lugar. Porque a... A polia da... É parafusada ali. Essa aqui, ó. Ela é parafusada ali. Isso aqui que mostra que ponto tá o carro. Também tem essa janela aqui, ó. Aí tem todos os dentes. E tem essa janela aqui. Aí que o motor sabe em que lugar ele está. Aí já arrancou fora. Tá aqui. Cadê a chavetinha? Tá aqui dentro. Enfim, ó. Quebrou. Não tem mais chaveta ali dentro. Quebrou. Arrancou fora. Agora é... Montar de volta no lugar. E pau. Colocar outra chaveta aqui, né. Montar de volta no lugar. Já era. Tá vendo? Porque isso aqui segura no vira. O virabrequim vem e trava nessa chaveta aqui. Aí essa parte aqui trava na polia. E essa polia aqui que é responsável pelo... Pelo... Pelo RPM. Então... Sem aquilo ali não funciona. Hora da verdade. Já montou lá de volta. Vamos ligar ele aqui. Primeiro deixa eu dar uma olhada nas configurações aqui. sequencial... Bonitinho... Dança... É isso. Na partida. Desengatada. Hora da verdade. Pegou igual o Gono Renha, meu guri. Funcionou, meu guri. Funcionou. Bonitinho. Quer que liga de novo? Não, um playzinho. Segunda partidinha. Sincronizadinho, bonitinho agora, ó. Coisa linda. Sona que não tá funcionando ainda porque acabou de ligar. Agora sim, não dá mais nenhum erro. Agora sim, perfeito. Tava falando da FuelTech mas eu não tava mostrando pra vocês. Aqui, ó. Você vem aqui, ó. Aí você consegue ver aqui os alertas. Você vê que não tem nenhum erro. Aí você vê... Olha lá. Isso aqui é os mínimos e máximos. Geral, olha lá. Você consegue ver todos os sensores, todas as coisas, tudo bonitinho. Pra você ver tudo que tá funcionando, tudo que não tá, tudo que tá acionado, tudo que não tá. É bem da hora. Deixa o carro esquentar agora. Em marcha, meu guri. E a BMzinha ficou pronta. Já checamos arrefecimento, já checamos nível de óleo, fluido de freio, fluido de direção. Montamos tudo bonitinho, certinho. Trocou a chaveta da polia. Fez tudo. Da hora. Tava... Tava bem, 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 bem... Preocupado com esse carro. Eu achei que ele não fosse sair daqui tão... Tão cedo pra... Pra falar a minha verdade pra vocês. Eu achei que eu vou ficar preso aqui. Qual desse cara aqui, ó. Me salvou demais. Tamo junto. Valeu. Ai, meu Deus do céu. É bom demais quando a gente encontra pessoas capacitadas e com vontade de fazer o trampo. Resolve as coisas. E, meu... Cê é louco. Esse carro ficou... Esse carro é animal. E eu tava com dó já de pensar que ela podia ficar parada, tá ligado? Eu vou até tirar esse engate aqui, ó. Porque isso aqui atrai. Até tira fora esse trem aqui. Guardar ali. Uma hora eu vou passar um paninho nele. Vou ter um paninho por aqui. Uma estopa. Não, não tem. Guardar ele assim mesmo e depois eu limpo. Vou parar a mão aqui, ó. Míssele. A mão a gente lava depois. A peça fica... Pode ficar suja. Aqui já tem o... Tutezinho nesse carro aqui, né? Cês tão ligados? Você guarda as ferramentas aqui. Ó lá. Só encaixar aqui, ó. E marcha. Tem quase todos os ferramentos aqui. Acho que falta só uns negocinhos aqui que eu nem faço ideia do que seja, na verdade. Esse carrinho é bem... Bem conservadinho. Bem completinho. Da hora. É. E assim foi. Assim foi a saga da BMzinha. Passamos... Bastante raiva com ela hoje mais cedo. E agora... Só alegria. Coisa boa. E é isso, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Se inscrevam no canal. Cliquem na bolinha pra se inscrever. Gostaram desse vídeo e querem ver mais vídeos acertados? Descrito aqui em cima. Querem vídeo do meu golfe do TI. Já faz um tempo que eu tava aqui no canal. Tô aqui do lado. E valeu. Tchau, Rádio. E se vê no próximo vídeo. Tchau, Rádio.